Olá, zusammen! Seja muito bem-vindo a mais um treino de vocabulário e pronúncia aqui com o Kikadami. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Keila Lema, sou professora de idiomas, e hoje a gente vai falar de datum, que a gente traduz como data, né? Como é que a gente pergunta em alemão que dia é hoje? Como a gente pergunta que dia vai ser não sei o quê? Como é que a gente responde a essas perguntas? Como é que a gente faz isso? Vamos bater um papo sobre isso? Vamos lá? Então, olha só, a primeira pergunta que a gente tem aqui, né? Você está ali meio perdido, né, no calendário, não está lembrando muito bem que dia é hoje, aí você pergunta, ou se alguém te perguntar, né, você já sabe o que quer dizer. A pessoa está querendo saber que dia é hoje. Como é que a gente responde a essa pergunta, hein? Vamos ver? Olha lá. Peguei a data de hoje mesmo como exemplo. Aqui, olha. É Mittwoch, né, quarta-feira. Olha só, uma coisa interessante do alemão é que a gente sempre vai falar da data como o dia ordinário, né, com os números ordinários, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, até o dia 31, a gente sempre vai falar o número ordinário. Em português, a gente só fala o ordinário sendo o dia primeiro, né, o dia primeiro. A partir do dia 2, a gente fala normal, né, hoje é dia 2, dia 3, dia 4, em alemão não. Em alemão a gente fala hoje é o dia primeiro, hoje é o dia segundo, hoje é o dia terceiro, hoje é o dia quarto, é sempre assim, os números ordinários. Eu tenho uma tabelinha aqui, olha, para a gente dar uma olhada. Ordnallzahlen, né, números ordinários. Quando a gente tem esse tipo de pergunta aqui, Welcher Tag ist heute? A gente vai dar uma resposta usando o caso nominativo. Heute ist der 1. Dezember. Eu usei aqui o nominativo para responder a essa pergunta. E no nominativo, a gente vai usar o artigo, nominativo mesmo, der, né, porque dia é masculino, der. E do um ao 19, a gente vai acrescentar ali a terminação te. Der erste, der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte, der sechste, der siebte, der achte, der neunte, até o dezenove. A partir do vinte, a partir do zwanzig, aí a terminação vai ser ste. Der zwanzigste, der einundzwanzigste. Vai ser assim. Agora, olha só, se você ouvir essa pergunta aqui, Welches datum haben wir heute? Qual data nós temos hoje? Que na verdade quer dizer a mesma coisa que essa pergunta aqui. Welcher Tag ist heute? Welches datum haben wir heute? Que data nós temos hoje? Talvez uma diferença mínima, sim, pela palavra Tag ser mais abrangente. Talvez a pessoa esteja achando que você está falando do dia da semana. É uma diferença mínima. Mas essa diferença mínima à parte, isso aqui praticamente quer dizer a mesma coisa. Que data nós temos hoje? E quando você tiver essa pergunta aqui, a resposta já não vai ser mais no nominativo, e sim, no acusativo. Heute haben wir den ersten Dezember 2021. Olha só, onde era der, onde era der, virou agora den, porque agora a gente está usando o nosso caso acusativo e não o nominativo mais. Isso também vai acontecer quando você tiver, por exemplo, algum texto, né, por exemplo, um contrato que você precise assinar, onde é necessário que você escreva o local e a data, sabe? Quando for esse tipo de situação, a gente também vai usar o acusativo. Por exemplo, aqui, né, eu dei aqui o nome da vilazinha onde eu moro, grafenwiesen, den ersten zwölften 2021, né? Se eu estiver conversando com a pessoa, eu vou pronunciar essa data aqui dessa forma. Den ersten, aqui o dia, né, dia primeiro. Zwölften, aqui o mês, é o mês doze, né? 2021 é aqui o ano. Ok? E olha só, quando a gente tiver o acusativo, a terminação vai ser ten, né? Heute haben wir den ersten Dezember. Então, do dia primeiro ao dia 19, a terminação vai ser ten. Den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten, den fünften, e assim por diante. A partir do 20, a terminação vai ser sten. Zwanzigsten, einundzwanzigsten, ok? Sempre essa terminação. Agora, olha só, e quando a gente tiver esse tipo de pergunta assim, por exemplo, essa aqui, olha. Wann hast du Geburtstag? Quando você faz aniversário? Wann hast du Geburtstag? Ou seja, qualquer outra coisa, né? Wann ist die Feier? Oder wann ist das Fest? Wann ist der Termin? Quando a gente tiver esse tipo de pergunta, a resposta será usando am. Aqui a pergunta é, Wann hast du Geburtstag? Quando você faz aniversário? Am vierundzwanzigsten december. Eu peguei aqui a data de aniversário da minha mãe, que eu acho essa data de aniversário linda, né? Ela faz aniversário ali no... na véspera de Natal, né? E olha só, am vierundzwanzigsten december. Ela faz aniversário no dia 24 de dezembro. Am vierundzwanzigsten december. Quando a gente tiver respondendo dessa forma, com essa resposta aqui, a gente está usando o caso dativo. Am. Porque o am é a junção da preposição an, mas o artigo dem. Juntou an, dem, ficou am. E isso é dativo. Então, como é que fica a terminação dos números ordinários quando a gente usa o caso dativo? Fica bem parecido ali com o acusativo mesmo. O acusativo termina com ten e sten, não é isso? O dativo também termina com ten e sten. Só que, ao invés de den, como no acusativo, vamos usar aqui am. Então, am ersten, am zweiten, am dritten, am vierten, am fünftem, am sextem. Am zwanzigsten, olha só, a partir do vinte. Am zwanzigsten, am einundzwanzigsten, dia vinte e um. E assim por diante, ok? Agora, eu tenho uma pergunta para você. Wann hast du Geburtstag? Deixa nos comentários aqui para mim, que eu quero saber. Wann hast du Geburtstag? So, agora vamos iniciar o nosso treino de pronúncia. Repita após mim. Welcher tag ist heute? Heute ist der 1. Dezember 2021. Der erste. Der zweite. Der dritte. Der vierte. Der fünfte. Der sechste. Der siebte. Der achte. Der neunte. Der zwanzigste. Der einundzwanzigste. Welches Datum haben wir heute? Heute haben wir den 1. Dezember 2021. Der erste. Der zweite. Der dritte. Der vierte. Der fünfte. Der sechste. Der siebte. Der achte. Der neunte. O dia 20, o dia 21. Quando você tem um dia? Am dia 24. Dezember. Am dia 1. Am dia 2. Am dia 3. Am dia 4. Am 5. Am 6. Am 7. Am 8. Am 9. Am 20. Am 21. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like aqui para mim. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho para você não perder as notificações. E vem fazer parte da família que eu quero muito você aqui comigo. Tchau. Bis zum nächsten Mal. Tchau. Tchau. Tchau.